A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovado e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. De antemão, quero fazer aqui o registro da presença dos deputados Sávio Souza Cruz, Glaicon Franco, que nos acompanham remotamente, também o deputado Cássio Soares, presencialmente aqui, membros desta comissão, deputado Zé Reis, deputado Cristiano Silveira, registro também, de forma online, nos acompanhando o deputado Coronel Sandro, deputado Mauro Tramonte. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Gério Patrocínio Soares, defensor público-geral do Estado, em que encaminha, encaminha documentação essencial, a tramitação do PLC 79 de 2018. A presidência determina a anexação do ofício à referida proposição. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Chega às nossas mãos o requerimento 8.858, de 2021, de autoria do deputado Glaicon Franco. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o deputado este que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, seja retirado da pauta da reunião do dia 25 de 5 de 2021, às 9h30, para conclusão de acertos com a consultoria, o projeto de lei 2.465 de 2021, de autoria do deputado Tiago Cota, que está sob minha relatoria nesta comissão. Vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo deputado Glaicon Franco. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Também voto sim. Deputado Zé Reis, como vota? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cásso Ares? Voto sim, senhor presidente. Deputado Charles Santos também vota sim. Portanto, deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Perdão, deputado, bom dia. Bom dia, cheguei atrasado, me desculpa. Deputado Guilherme da Cunha também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Requerimento também para retirada de pauta dos PLs 693 de 2015, 4.335 de 2017, 4.336 de 2017 e 983 de 2019, de autoria do deputado Charles Santos. Vamos colocar em votação o requerimento. Como vota o deputado Sábio Sousa Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Também voto sim, presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Também voto sim, presidente. Deputado Guilherme da Cunha? Voto sim. Como vota o deputado Glaicon Franco? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cásso Soares? Voto sim, senhor presidente. Portanto, está aprovado o requerimento de retirada de pauta dos projetos. Chega também às nossas mãos o requerimento. Deputado, este que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos regimentais, sejam retirados de pauta os projetos de lei complementar 79 de 2018 e 52 de 2021, ambos de autoria da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, de autoria do deputado Zé Reis. Vamos colocar em votação o requerimento para retirada de pauta dos projetos. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Também voto sim. Como vota o deputado Glaicon Franco? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Deputado Guilherme da Cunha, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Charles Santos, também vota sim, está aprovado o requerimento. Esta presidência comunica que o requerimento 8.885 de 2021 deixa de acolher este requerimento conforme o artigo 131 do regimento interno. Artigo 131, parágrafo 1º do regimento interno. Requerimento 8.855 de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Vamos abrir, então, a nossa pauta de hoje. Vamos chamar o projeto de lei complementar 55 de 2021, que revoga a lei complementar nº 99, de 14 de agosto de 2007, que altera a lei complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da outras providências. O autor é o procurador-geral de Justiça, sou o relator e estou em condições de emitir o parecer. A proposição, sob comento, visa revogar a lei complementar nº 99, de 14 de agosto de 2007, que altera a lei complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Na justificação, do projeto, o procurador-geral de Justiça alega que, abre aspas, a referida norma teve seus efeitos suspensos em razão da ação direta de inconstitucionalidade nº 39, nº 3946, proposta em 24 de agosto de 2007. Passada mais de uma década da proposição, o melhor caminho é a revogação da norma em sua inteireza, fecha aspas. Quanto à legitimidade da iniciativa, a proposição atende aos pressupostos constitucionais pertinentes à deflagração do processo nesta Casa, previstos nos artigos 127, parágrafo 2º e no artigo 128, parágrafo 5º, da Constituição da República. No plano estadual, o artigo 66, parágrafo 2º e o artigo 125 da Carta Mineira, igualmente facultam ao procurador-geral de Justiça, a iniciativa de projetos sobre a organização, atribuições e estatuto do Ministério Público. A Lei Complementar nº 99, de 2007, em sua proposta original, previa a alteração da Lei Complementar nº 34, de 1994, para disciplinar a questão da indenização por designação em plantão de final de semana, criação de gratificação por acumulação de funções e alteração de composição de promotoria e classificação de comarcas. Ocorre que, por fruto de emendas parlamentares, foram feitas outras alterações na organização do Ministério Público, relativas, por exemplo, às competências dos órgãos e forma de funcionamento. Em razão dessas alterações, foi interposta a ação direta de inconstitucionalidade nº 3.946, do Supremo Tribunal Federal, na qual foi concedida liminar para suspender os efeitos da Lei Complementar nº 99, de 2007, nos exatos termos, abre aspas, projeto, iniciativa e emendas, modificação substancial, surge a relevância da matéria veiculada e o risco de manter-se com plena eficácia o ato normativo questionado quando encerre alteração substancial, mediante emenda parlamentar de projeto reservado a certa iniciativa, projeto, Ministério Público, emenda, mostra-se relevante pedido de suspensão de eficácia de diploma legal quando notada modificação substancial do projeto inicialmente encaminhado pelo Procurador-Geral de Justiça, a implicar, até mesmo, aumento de despesa, fecha aspas. Dessa forma, dentro da discricionariedade que compete ao chefe do Ministério Público e seguindo a interpretação conferida na decisão liminar da ADIM 3.946, pertinente e recomendável, se mostra a revogação em definitivo da norma pretendida do ordenamento jurídico estadual. Em face do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade do projeto de lei complementar 55 de 2021, este é o parecer que estamos apresentando, qual vamos colocar agora em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar, então, em votação, o parecer. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto com o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Também acompanho o relator, presidente. Como vota o deputado Glaicon Franco? Favorável, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Eu voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Com o relator, senhor presidente. Portanto, está aprovado. O deputado Charles Santos também vota sim. Está aprovado o parecer. Seguindo, então, a nossa pauta. Projeto de lei 3.162 de 2015, que dispõe sobre a utilização de rejeitos da extração de minério em produtos para a construção de casas populares e na pavimentação de estradas e da outras providências. de autoria do saudoso deputado Luiz Humberto Carneiro e o relator, o deputado Guilherme da Cunha, a quem indago se está em condições de emitir o seu parecer. Sou, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 3.162 de 2015, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro, o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a utilização de rejeitos, de rejeitos da extração de minério em produtos para a construção de casas populares e na pavimentação de estradas e da outras providências. A proposição exame pretende estabelecer que na execução direta ou indireta de construção de casas populares, bem como de construção ou recuperação de vias públicas, o Estado utilizará preferencialmente produtos derivados de rejeitos da extração de minério, observados os percentuais de mistura definidos em norma técnica de engenharia. Objetivo, outro sim, acrescentar produtos derivados de rejeitos da extração de minério entre os materiais recicláveis, cujo uso, comercialização e industrialização são especialmente incentivados pela Lei nº 14.128 de 2001, que dispõe sobre a política estadual de reciclagem de materiais. Na justificação, o autor destaca a possibilidade de destinação mais segura e econômica dos rejeitos da extração de minério, em benefício também da proteção ambiental, notadamente do aproveitamento desses materiais para a construção de casas e pavimentação de estradas, conforme os estudos desenvolvidos pelo UFMG e pelo UFOP. Observamos que o projeto de lei nº 3.997 de 2017, anexado à proposição em exame, em razão da semelhança, já havia sido objeto de parecer dessa comissão, concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme o substitutivo que apresentou. Entendeu-se, com efeito, que a matéria se enquadra no âmbito da autonomia administrativa do Estado, e especialmente da competência legislativa concorrente sobre proteção do meio ambiente e controle de poluição, conforme artigos 25 e 24, inciso 6, da Constituição da República, bem como não há impedimento à iniciativa parlamentar na espécie. Registrou-se ainda a explicitação do desenvolvimento sustentável como objetivo do processo licitatório, nos termos do artigo 3º da Lei Federal nº 8.666, de 93, alterado pela Lei Federal nº 12.349, de 2010, e reiterado no artigo 5º da recém-editada Lei Federal nº 14.133, de 2021, nova lei de licitações e contratos administrativos. De acordo também com outros precedentes, como a Lei nº 18.719, de 2010, que dispõe sobre a utilização pelo Estado de massa asfáltica produzida com borracha de pneumáticos inservíveis, Cabe, pois, reproduzir o substitutivo então apresentado por esta comissão com breves ajustes em atenção aos termos da proposição examinada. Naturalmente, que a solução poderá ser objeto de aperfeiçoamento pelas comissões de mérito competentes, a partir do aprofundamento da discussão sobre aspectos técnicos, administrativos e econômicos da matéria. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 3.162, de 2015, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1. Determina a utilização preferencial de produtos derivados de resíduos ou rejeitos da extração de minério nas obras públicas de construção e conservação no Estado e da outras providências. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Art. 1º. Nas obras públicas de construção e conservação, especialmente de casas ou prédios e vias públicas, executadas direto ou indiretamente por órgãos ou entidades da administração pública estadual, serão utilizados preferencialmente produtos derivados de resíduos ou rejeitos da extração de minério observadas as normas técnicas pertinentes. Parágrafo único. A utilização de outra espécie de produto nas obras públicas a que se refere o capto será admitida apenas mediante justificação baseada em critérios técnicos ou econômicos. Art. 2º. Art. 1º da Lei nº 14.128, de 19 de dezembro de 2001, fica acrescido do seguinte inciso 8. Art. 1º, inciso 8. Resíduos ou rejeitos da extração de minério. Art. 3º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Esse é o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Vamos colocar em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar, então, em votação o parecer. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Acompanho o relator. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gleicon Franco. Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha. Voto sim, Sr. Presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. O deputado Charles Santos também acompanha o relator, portanto, está aprovado o parecer. Chamamos agora o projeto de lei 4.719. Sr. Presidente. Eu também voto sim. Ah, perdão, deputado Cássio. Me perdoe. Registre-se o voto sim, do deputado Cássio Soares. Mais uma vez, peço escusas. Está aprovado, então, o parecer ao projeto de lei 3.162 de 2015. Vamos, então, seguindo aqui a nossa pauta. Projeto de lei 4.719 de 2017, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno o imóvel que especifica. O relator é o deputado Gleicon Franco. Indagos, vossa excelência, está em condição de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Uma palavra, vossa excelência. De autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em epígrafe tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao município de Nepomuceno o imóvel que especifica. Na reunião do dia 29 de novembro de 2017, essa relatoria solicitou, nos termos do artigo 301 do Regimento Interno, que fosse o projeto encaminhado à Secretaria do Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais para que informasse a essa casa sobre a situação efetiva do imóvel e sobre possíveis óbvios a transferência de domínio pretendido. Instada a se manifestar sobre a alienação pretendida, a Secretaria do Estado de Governo encaminhou a nota técnica número 53 de 2020 da Secretaria do Estado de Planejamento e Gestão, em que este óbvio se manifesta favoravelmente à doação. Na nota, a CEPLAG ressalta que o bem está vinculado à Secretaria do Estado de Educação e consultada quanto ao pleito, concordou que a operação almejada haja vista não ter perspectiva para a utilização do bem. No entanto, na nota técnica mencionada, foram feitas ressalvas à proposição, sugerindo a adequação do seu artigo primeiro com o objetivo de corrigir as informações relativas aos dados cadastrais do imóvel, conforme consta na certidão cartorária. Nesses termos, não há óbvios à tramitação da matéria, porém, considerando as ressalvas apostas pelo Poder Executivo Estadual, apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1. Substitutivo. Ao projeto de lei 4719-2017, assim redigido. Autorizo o Poder Executivo a doar ao município de Nampomoceno um imóvel que especifica. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. Fico o Poder Executivo autorizado a doar ao município de Nampomoceno um imóvel com área de 2 mil metros quadrados, situado na estrada da zona rural, na fazenda Ponte Funda, naquele município registrado sob o número 11.283, folha 176 do livro 3S, no cartório de registro de imóveis da comarca de Nampomoceno. Parágrafo único. O imóvel que se refere ao capto de destino sem implantação de imunidade, distanciação de proteção e assistência ao condenado, a PAC. Artigo 2º. O imóvel de que trata esta lei reverterá o patrimônio do Estado se fim do prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação não lhe tiver sido dada a destinação prevista no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Salve nas comissões, 25 de maio de 2021. Esse é o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gleicon Franco. Vamos colocar o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocá-lo em votação. Como vota o deputado Cássio Soares? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Também voto sim. Como vota o deputado Gleicon Franco? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. O deputado Charles Santos também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer. Vamos chamar aqui o projeto de lei 5.535, de 2018, que reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais, a feira de artes e artesanatos do bairro Eldorado, no município de Contagem. O autor é o deputado Léo Portela. Sou o relator da matéria e estou em condições de emitir o parecer. A proposição e análise reconhece como de relevante interesse cultural e como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais, a feira de artes e artesanatos do bairro Eldorado, no município de Contagem. De acordo com a justificação, a feira de artes e artesanatos do bairro Eldorado, fundada há mais de 37 anos, e já reconhecida como bem cultural para fins de tombamento de natureza imaterial pela Lei Municipal 4.299, de 16 de novembro de 2009, reúne todos os finais de semana cerca de 12 mil pessoas que vão em busca de artesanatos, comidas típicas e uma infinidade de variedades. Assim, pela imensurável riqueza cultural e por se tratar de uma das maiores feiras livres permanentes do país, o autor acredita que a feira deve ser preservada e fomentada. A Constituição da República impõe ao Poder Público a obrigação de apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais em seu artigo 215. No mesmo sentido, a Constituição Estadual também atribui ao Poder Público a obrigação de valorizar e difundir as manifestações culturais da comunidade mineira, inclusive mediante estímulo às atividades de caráter cultural e artístico, notadamente as de cunho regional e as folclóricas, conforme o artigo 207, cabendo-lhe apoiar a preservação das manifestações culturais locais. Portanto, em vista as referidas disposições constitucionais, consideramos que o Poder Legislativo pode também contribuir para promover o estímulo às atividades de caráter cultural e artístico no Estado. No entanto, em vista das referidas disposições constitucionais, consideramos que o Poder Legislativo pode também contribuir para promover o estímulo às atividades de caráter cultural e artístico no Estado. Essa é a razão pela qual apresentamos, ao final, a emenda número 1, a proposição para adequá-la à terminologia que vem sendo adotada em projetos semelhantes, como os projetos de lei 5.130 de 2018, 5.278 de 2018, 559 de 2019 e 2.732 de 2015. Em respeito ao princípio da separação e harmonia dos poderes, reserva-se aos órgãos do poder público a faculdade de conferir proteção específica ao bem cultural por meio de inventários, registros ou de outros procedimentos administrativos pertinentes na forma da lei. Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 5.535 com a emenda número 1 a ser redigida. Emenda número 1. Acrescenta-se ao projeto o seguinte artigo 2º, passando o atual artigo 2º a vigorar como 3º. Artigo 2º. O bem cultural de que trata esta lei poderá, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes, conforme a legislação aplicável. Este é o nosso parecer com a emenda apresentada. Vamos colocar, então, em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar, então, em votação. Como vota o nobre deputado Cássio Soares. Eu voto com o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Sábio Sousa Cruz. Também acompanho o relator. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Acompanho o relator. Como vota o deputado Gleicon Franco. Favorável parecer, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. O deputado Charles Santos também vota sim. Portanto, está aprovado. Seguimos com a nossa pauta. Passo agora a presidência para o deputado Cristiano da Silveira. Projeto de lei 80 de 2019, em primeiro turno, dispõe sobre exclusão no âmbito do Estado do terceiro dígito nos preços de combustíveis ao consumidor. Autor deputado Charles Santos. Relator deputado Zé Reis. Consulta o relator se está pronto para emitir seu parecer. Prontíssimo, presidente. Com a palavra, deputado Zé Reis. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei número 80 de 2019, de autoria do deputado Charles Santos, a proposição em epígrafo visa excluiu para o terceiro dígito do preço de combustíveis no Estado de Minas Gerais. Em sua justificativa, o autor da proposição destaca que a existência de terceiro dígito disfarça o preço real do combustível, tornando menos transparente a oferta de tal produto. O artigo primeiro define, para os efeitos da lei, que a exclusão do terceiro dígito nos preços dos combustíveis ao consumidor deverá ser limitado a dois dígitos e que a informação do preço se fará diretamente na bomba de abastecimento e sua divulgação deverá ser afixada em local visível e com destaque. O autor justifica a apresentação da proposição sobre o fundamento de que, desde a década de 90, os combustíveis vendidos nos postos de gasolina do Estado de Minas Gerais utilizam três casas decimais em seus preços. Exemplo, R$ 2,998, ou seja, milésimos de centavos. A preocupação do parlamentar, segundo o informado no final da justificação, diz respeito à defesa dos interesses do consumidor. É possível observar que a proposição, em análise, tem como objetivo assegurar ao consumidor a informação correta sobre os preços de combustíveis e, ao mesmo tempo, evitar práticas que visem exclusivamente lubridiá-los, como é o caso de preços em três dígitos após a vírgula. Dessa forma, senhor presidente, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade ao projeto de lei número 80 de 2019. Em discussão, aparecer? Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, essa é uma matéria que, já tem antecipio, vou pedir vista para fazer uma análise mais detalhada, porque me parece, justamente nesse ponto que eu preciso aprofundar a análise, que a competência legislativa da matéria seria da União Federal por se tratar de regras pertinentes à temática de energia, combustível é uma das formas de energia, e por estar inserido dentre as competências já estabelecidas pela legislação federal, a ANP, conforme artigo 8º, inciso 1, da Lei nº 9.478,97. E a ANP, senhor presidente, possui uma resolução, número 41 de 2013, que dispõe expressamente, em seu artigo 20, que a exibição dos preços tem que ser feita com três casos decimais. Então, os postos, na verdade, não estariam fazendo uma ação da parte deles com o objetivo de algum ganho comercial, mas estariam só cumprindo a legislação federal sobre a matéria. O que eu preciso aprofundar é se é uma legislação concorrente com o Estado, e o Estado poderia legislar de maneira diferente da União Federal, ou se é uma competência privativa da União. Então, esses dois pontos, é competência privativa ou concorrente, e, sendo concorrente, se o Estado pode legislar de maneira diversa da União. Eu preciso aprofundar a matéria nesses dois pontos, eu vou pedir vista. É regimental, concedido o pedido de vista do deputado Guilherme da Cunha. Projeto de Lei nº 112, de 2019, autor, deputado Charles Santos, relator, deputado Guilherme da Cunha. Dispõe sobre a fila única para cirurgia bariátrica no Estado. Consulta o relator se está pronto para emitir seu parecer. Estou, seu presidente. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Aparecer para o primeiro turno do projeto de Lei nº 112, de 2019, de autoria do deputado Charles Santos, o projeto de Lei nº Epígrafo dispõe sobre a fila única para cirurgia bariátrica no Estado. O projeto, em tela, pretende criar a fila única no âmbito do Estado para a realização de cirurgia bariátrica, e, no seu artigo 2º, dispõe que a regulamentação da referida lei ficará a cargo da Secretaria de Estado de Saúde. A Constituição da República, em seu artigo 24, inciso 12, prevê que ao Estado compete legislar concorrentemente sobre a proteção e defesa da saúde. No âmbito da competência concorrente, cabe à União a edição de normas gerais, e aos Estados a sua suplementação, com a finalidade de adequá-las às peculiaridades locais. A União, no uso de sua atribuição, editou a Lei Federal nº 8.080, de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e das outras providências. No artigo 5º, inciso 3, a referida lei prevê que o Sistema Único de Saúde tem como objeto a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e as atividades preventivas. Impenho de ressaltar que a Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em nosso Estado, está em vigor a Lei nº 14.443, de 18 de novembro de 2002, que autoriza o Poder Executivo a implantar programas de prevenção e tratamento da obesidade e das doenças dela decorrentes. Em face da importância do termos, apresentamos em observância a consolidação das normas jurídicas, substitutivo ao final deste parecer, o qual acrescenta à citada Lei nº 14.443, de 2002, o conteúdo essencial do projeto, podendo ainda comissão de mérito aperfeiçoá-lo. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, condicionalidade e legalidade do projeto de Lei nº 102, de 2019, na forma do substitutivo nº 1, a seguir apresentado. Substitutivo nº 1, altera a Lei nº 14.443, de 18 de novembro de 2002, que autoriza o Poder Executivo a implantar na rede pública hospitalar e ambulatorial do Estado o programa de prevenção e tratamento da obesidade das doenças dela decorrentes e das outras providências. A Assembleia Legislativa de Minas Gerais decreta. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei nº 14.443, de 20 de maio de 2010, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 2º, passando o parágrafo único a parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Na hipótese de indicação de cirurgia bariátrica, será respeitada a fila única de pacientes nos termos de regulamento. Artigo 2º. Essa lenda está em vigor na data de sua publicação. Em discussão, parecer... Para discutir, senhor presidente. Para discutir, deputado Charles Santos. Senhor presidente, eu quero antecipar aqui o meu agradecimento ao relator, o deputado Guilherme da Cunha, de forma muito breve, falar sobre a importância desse projeto. Nós sabemos que, anualmente, milhares e milhares de pessoas morrem vítimas decorrentes da obesidade e das doenças relacionadas a ela. Então, dar atenção a esta pauta e dar atenção a essas pessoas é fundamental. Portanto, quero agradecer a vossa excelência e pedir o apoio aqui dos nobres pares para que esse projeto possa tramitar na casa e, assim, a gente possa cuidar bem dos nossos mineiros e das nossas mineiras. Agradeço. Continua a discussão, parecer, não havendo quem mais se pronuncie, em votação. Como vota, deputado Sábio Souza Cruz. Voto sim, presidente. Como vota, deputado Cássio Soares. Eu voto sim, senhor presidente. Deputado Gleicon Franco. Voto sim, senhor presidente. Saudando a proposta do nosso presidente, que com certeza vai ter um alcance enorme para o... Como vota, deputado Guilherme da Cunha. Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Deputado Charles Santos. Voto sim, senhor presidente. Também voto sim. Está aprovado o projeto. Devolvo à presidência, deputado Charles Santos. Muito obrigado, caro colega, deputado Cristiano Silveira. Seguimos a nossa pauta. Projeto de lei agora, de número 363, de 2019, que dispõe sobre a política de apoio aos municípios afetados por grande circulação de pessoas em virtude de bens do Estado. O autor é o nobre deputado Carlos Pimenta, sou o relator da matéria e estou em condições de emitir o parecer. O projeto em análise determina que, no mínimo, 30% da receita gerada pelos parques estaduais, hotéis e balneários do Estado, devem ser revertidos ao município-sede da arrecadação para fins de manutenção, conservação, limpeza e melhoria da qualidade das estradas de acesso, bem como para o desenvolvimento da localidade onde o bem esteja inserido. Nos termos do artigo 24, inciso 4 da Constituição da República, ao Estado foi conferida a competência suplementar para legislar sobre conservação da natureza e proteção do meio ambiente. Além disso, por força do artigo 25, parágrafo 1º, também da Constituição da República, foi reservado ao Estado legislar acerca do desenvolvimento econômico e turístico em seu território, estabelecendo regras importantes para sua sustentabilidade. Quanto ao aspecto da iniciativa, a matéria em questão não se encontra inserida no rol taxativo de exclusividade de determinado órgão ou autoridade, podendo, portanto, ser deflagrado por iniciativa parlamentar. Por fim, com relação ao conteúdo, entendemos necessário alguns ajustes, especialmente considerando que aspectos envolvendo a vinculação das receitas geradas pelos parques estaduais, demanda análise e discussão da sua compatibilidade com as peças orçamentárias, matéria de atribuição da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 363, de 2019. Substitutivo nº 1. Dispõe sobre a política de apoio aos municípios afetados por grande circulação de pessoas em virtude de bens do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º. Esta lei regulamenta a política de apoio aos municípios afetados por grande circulação de pessoas em virtude de bens do Estado. Artigo 2º. Para fins desta lei, considera-se, primeiro, bens do Estado, os parques estaduais, hotéis e balneários do Estado, mesmo que a administração desses bens seja realizada por terceiros. Segundo, grande articulação de pessoas, o aumento igual ou maior que 20% da população do município, ocasionado por visitantes em feriados prolongados. Artigo 3º. São princípios da política de apoio aos municípios afetados por grande circulação de pessoas em virtude de bens do Estado. Primeiro, a preservação, a conservação e o uso sustentável dos recursos. Segundo, a compatibilização entre o desenvolvimento econômico e a qualidade do meio ambiente. Terceiro, o desenvolvimento regional. Artigo 4º. São objetivos da política estadual. Um, promover e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos locais. Dois, instituir programas de pavimentação e recuperação das vias de acesso às comunidades onde estão localizados os bens do Estado. Três, reverter parte da receita dos parques estaduais, hotéis e balneários do Estado para manutenção, conservação, limpeza e melhoria da qualidade das estradas de acesso, bem como para o desenvolvimento da localidade onde o bem esteja inserido. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Este é o nosso parecer. Vamos colocar em discussão. Senhor presidente, para discutir. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, no substitutivo, me parece, foi alterada a disposição anteriormente contida no parágrafo 1 do artigo 3º, que estabelecia uma vinculação de 30%, se não estou equivocado, da receita desses bens públicos, desses parques e tudo mais, para as finalidades específicas. Virou o artigo 4º sem a definição de um percentual específico. Me parece que foi isso pela audição que fiz aqui. Foi retirado. Foi retirado. O artigo 4º não ficou, de certa maneira, com a reprodução desse conteúdo, apenas sem fixar qual que é o percentual? Essa é uma diretriz da política estabelecida. Ah, tá. Ok. Seria definido na comissão FFO ou na comissão de matéria. Perfeitamente. É porque eu havia aqui feita a análise e me parecia que a vinculação da receita seria inconstitucional, porque, se considerado de administração direta do Estado, seria uma taxa, e uma taxa que não estaria vinculada a um serviço público divisível e específico, como a entrada e a manutenção do parque, de modo que ela seria uma taxa inconstitucional, e se fosse sobre a receita do particular e administrando o bem, seria um equivalente a imposto sobre o faturamento dele e um imposto vinculado também a ações específicas, violando o artigo 167 da Constituição. Mas, se foi suprimido, ok, pela leitura aqui, me pareceu que ainda permaneceu no artigo 4º, mas, se está suprimido, fico confortável com o parecer e encerro a discussão. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar o parecer em votação. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Com o relator, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Também com o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Acompanhe o relator. Como vota o deputado Gleicon Franco? Favorável o parecer, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Acompanhe o vosso entendimento, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Acompanhe o relator, presidente. O deputado Charles Santos também vota sim. Portanto, o parecer está aprovado. Seguindo, então, na nossa pauta, chamamos agora o projeto de lei 864 de 2019 que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Santa Rita do Jacutinga o imóvel que especifica de autoria do deputado Duarte Bechir e o relator, o deputado Gleicon Franco. Indago-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Sim, senhor presidente. Com a palavra, vossa excelência. Como relator desse projeto, senhor presidente, eu apresento o requerimento que o projeto de lei 864 de 2019 de autoria do deputado Duarte Bechir nos termos regimentais seja, essa proposição seja encaminhada ao autor para que apresente o memorial descritivo da área a ser desmembrado indicando a partir de levantamento topográfico suas coordenadas geográficas em atendimento ao que estabelecem as normas da BNT. Esse é o nosso requerimento, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Gleicon Franco. Vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo relator. Como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Gleicon Franco? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Deputado Charles Santos? Presidente, eu voto sim. Depois que eu vi que eu estava com o microfone desligado. Sem problema. Está registrado também o voto sim do deputado Sávio Souza Cruz. Deputado Charles Santos também vota sim. Portanto, está aprovado o requerimento. Seguindo, então, com a nossa pauta, chamamos o projeto de lei 1491 de 2020, de autoria do nobre deputado Jean Freire, que declara patrimônio cultural e imaterial do Estado o coral Trovadores do Vale, do município de Araçuaí. O relator é o deputado Cristiano Silveira, a quem indago se está em condições de emitir o parecer. Em condições. Com a palavra, vossa excelência. Presidente, proposição e análise declara como patrimônio cultural e imaterial do Estado o coral Trovadores do Vale, do município de Araçuaí. O artigo segundo a proposição atribui ao Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, o IEFA, o dever de adotar as medidas cabíveis para o registro cultural do bem de que trata esta lei, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15 de abril de 2002. No que se refere à competência para legislar sobre o tema, julgamos que o Estado está autorizado a exercê-la com fundamento no artigo 24, inciso 7 da Constituição da República, o qual estabelece que a União aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar concorrentemente sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Em sede de legislação concorrente, não havendo norma geral em âmbito federal, o Estado possui capacidade legislativa plena. Assim, em vista das referidas exposições constitucionais, consideramos que o Poder Legislativo pode também contribuir para promover o estímulo às atividades de caráter cultural e artístico no Estado. Essa é, pois, a razão pela qual apresentamos, ao final, o substitutivo nº 1 à proposição. O substitutivo reconhece a relevância da manifestação popular no território estadual, de acordo com a terminologia que vem sendo adotada em projetos semelhantes. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.491, de 2020, na forma do substitutivo nº 1 a seguir apresentado. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Vamos colocar o parecer em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar em votação. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Também voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Meu voto é sim, presidente. Como vota o deputado Glecon Franco? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Também voto sim, presidente. O deputado Charles Santos também vota sim, portanto, está aprovado o parecer. Vamos chamar agora o Projeto de Lei nº 1.561, de 2020, da nossa pauta, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos o imóvel que especifica. O autor é o deputado Antônio Carlos Arantes e o relator é o nobre deputado Zé Reis. Pergunto se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, senhor prefeito. A palavra, vossa excelência. Senhor presidente, o Projeto de Lei nº 1.561, de 2020, de autoria do deputado Antônio Carlos Arantes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Arcos, na forma que especifica, nos termos do regimento interno do artigo 301, requer de vossa excelência que a proposição seja encaminhada à Secretaria de Estado e de Governo, para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva e móvel, e se algum óbvio-se, e da mesma forma, a Prefeitura daquele município, para que declare sua aquisiência do negócio jurídico. É o que temos. Vamos colocar, então, obrigado, deputado Zé Reis, vamos colocar o requerimento em votação. Como vota o deputado Sábio Sousa Cruz? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Cásso Soares? Também voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Não, voto sim, presidente. Como vota o deputado Glecon Franco? Sim, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Sim, presidente. Deputado Charles Santos também vota sim, portanto, o requerimento está aprovado. Chamamos agora o projeto de lei 2176... Perdão. Perdão. Projeto de lei 1657 de 2020, que altera a redação da lei 14.937, de 23 de novembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e da outras providências, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, e o relator, deputado Cristiano Silveira, indago-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Com a palavra, vossa excelência. O projeto em tela pretende alterar o inciso 3º do artigo 10 da lei 14.937, de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA e de altas providências, para estabelecer uma alíquota de 4% para os veículos destinados à locação. Além disso, a proposta prevê como requisito para a fruição da mencionada alíquota que a pessoa jurídica proprietária do veículo exerça atividade exclusiva de locação, devidamente comprovada nos termos da legislação tributária, podendo efetuar a revenda desses veículos automotores somente após 24 meses da data da aquisição. Segundo aponta a autora em sua justificação, considerando o desequilíbrio entre as imperiosas responsabilidades do Estado e a restrição de recursos há de se buscarem medidas para fortalecer a capacidade de arrecadação do Estado. Entre essas medidas, a revisão de isenções fiscais revela-se como uma das mais indicadas. Em particular, a diminuição da alíquota de IPVA para empresas de locação de automóveis configura-se como uma isenção que beneficiaria apenas as empresas. Ademais, muitas vezes, os negócios dessas empresas caracterizam-se prioritariamente como de revenda de veículos automotores, com um faturamento em torno de 60% na revenda. Destacamos que a competência para legislar sobre o direito tributário nos termos do artigo 24, inciso 1 da Constituição Federal é concorrente entre União, Estados e Distrito Federal. Dessa forma, o Estado está autorizado a legislar sobre o tema. Além disso, no que se refere à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, inexiste norma instituidora de iniciativa privativa do governador nesse sentido. O artigo 66, inciso 3º da Constituição Estadual estabelece as matérias de competência privativa do governador do Estado, entre as quais não se insere a matéria tributária. A proposta envolve o aumento da carga tributária do IPVA e foi protocolada em 20 de junho de 2020, observando com folga o prazo previsto no artigo 152, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Minas Gerais, segundo o qual não será admitida, no período de 90 dias que antecede o término da sessão legislativa, a apresentação de projeto de lei que tenha por objeto a instituição ou majoração de tributo estadual. Por outro lado, caso aprovado, o aumento de IPVA proposto deverá observar o princípio da anterioridade tributária, artigo 150, parágrafo 1º, alíneas B e E da Constituição de 1988. Por esse motivo, ressalvamos, no substitutivo número 1 apresentado, que a lei produzirá efeito somente a partir do próximo exercício financeiro. Como a proposta da parlamentar é a de retirar a alíquota favorecida de 1% para as locadoras, com a finalidade de ajustar a proposta técnica legislativa, optamos por propor, no substitutivo número 1, a revogação do inciso 3º do artigo 10º da Lei nº 14.937, de 2003. O artigo 10º, inciso 1º, dispõe que a alíquota de IPVA é de 4% para veículos automotores não especificados nos demais incisos, razão pela qual a pretensão da deputada será atendida com o fim de qualquer menção às locadoras em um inciso específico do referido dispositivo legal, sem a necessidade de estabelecer critérios adicionais. Por fim, ressaltamos que os aspectos de conveniência e oportunidade, na medida e o seu eventual impacto para a guerra fiscal de IPVA, deverão ser avaliados pela comissão de mérito competente. Conclusão, em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1657, de 2020, na forma do substitutivo número 1 apresentado. Este é o parecer. Vamos colocar em discussão. Eu pediria, por gentileza, a leitura do substitutivo. Por favor. Substitutivo número 1, altera a lei número 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos automotores e IPVA. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, ficam revogados o inciso 3º e o parágrafo 3º do artigo 10, da lei número 14.937, de 23 de dezembro de 2003. Artigo 2º, essa lei entrevigou na data da sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022. Continua em discussão. Sr. Presidente, eu agradeço a leitura do substitutivo. Ele traz justamente a modificação que eu havia sugerido aqui, na minha análise, para ser uma emenda, que não faria sentido estabelecer limitações à venda do veículo, prazos e etc., para aplicar a mesma alíquota que a alíquota padrão. Não faria sentido isso, seria uma mera intervenção na liberdade econômica da locadora. Mas, com a modificação realizada, eu entendo que fica, sim, o projeto, atendendo os requisitos de constitucionalidade, tenho severas dúvidas sobre o quanto ele pode ser benéfico ou produzir efeitos muito deletérios ao Estado, em caso de aprovação, mas isso fica para a comissão de mérito, não seria nem pertinente fazer a discussão aqui. Com a alteração do substitutivo, dou-me por contemplado aqui na questão da constitucionalidade, parabenizo o relator por seu parecer. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, vamos colocar o parecer em votação. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Cássio Soares? Eu voto com o relator, senhor presidente. O deputado Charles Santos também vota sim. Como vota o deputado Gleicon Franco? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha? É constitucional, senhor presidente. Como vota o deputado Zé Reis? Voto sim, presidente. Portanto, está aprovado o parecer. Vamos, seguindo com a nossa pauta, chamamos agora, agora sim, o projeto de lei 2.176, de 2020, que altera os artigos 6º A e 8º da Lei nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, para PAA familiar. Autores, deputado Cleitinho Azevedo e deputada Leninha. Relator é o deputado Zé Reis. Consulte-se, vossa excelência, está em condição de emitir o parecer. Em condições, presidente. Uma palavra, vossa excelência. Projeto para o primeiro turno do projeto de lei nº 2.176, de 2020, de autoria do deputado Cleitinho Azevedo e da deputada Leninha, que altera os artigos 6º A e 8º da Lei nº 20.608, de 7 de janeiro de 2013, que institui o plano estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o PAA familiar. PAA familiar. Em sua justificação, os autores sustentam a importância da necessidade do aperfeiçoamento das políticas públicas e o fortalecimento da agricultura familiar. Em especial, a política estadual de aquisição de alimentos da agricultura familiar, o PAA familiar. Em princípio, a fundamentação da legitimidade da iniciativa parlamentar e da competência legislativa estadual da matéria é a mesma que embasou o projeto que resultou na Lei nº 20.608, de 2013, e, especialmente, as proposições que vieram promover as alterações nesta lei. Vale dizer, a matéria não se sujeita à regra de iniciativa privativa e se enquadra no âmbito da legislação concorrente sobre a produção e consumo. Sendo assim, não vislumbramos, óbvio-se, a proposição de extensão da regra de dispensa do parágrafo segundo do artigo sexto da lei, aplicável aos cargos de aquisição direta, também aos casos de contratação pelo Estado de serviços de fornecimento de alimentação, conforme o artigo sexto A, que foram previstos e introduzidos por legislação posterior. Antes, pelo contrário, a medida promove a coerência da política. Quanto ao pré-estabelecimento de ordem de prioridade de beneficiários e fornecedores, a proposta não seria compatível com o disposto do artigo terceiro, parágrafo primeiro, inciso 1, da lei 8666-93, ainda em vigor, que veda o estabelecimento de preferência ou distinção em razão da naturalidade da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato. Não seria compatível, ademais, com o princípio da reserva de administração decorrente da norma de separação dos poderes, na medida em que o enrijece de mais atuação do órgão executivo com prejuízo para a própria viabilidade de aplicação da lei. Dessa forma, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e ilegalidade ao projeto de lei 2.176, na forma da emenda 1 apresentada. Emenda 1, suprime-se o artigo 2º. Desta forma, é o que temos, seu presidente. Muito obrigado, deputado José Reis. Vamos colocar em discussão, não havendo quem queira discutir, vamos colocar, então, em votação, o parecer apresentado pelo relator. Como vota o deputado Sávio Souza Cruz. Voto com o relator, presidente. Como vota o deputado Cássio Soares. Também voto com o relator, seu presidente. Muito obrigado, deputado. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Também acompanho o relator, presidente. Como vota o deputado Gleicon Franco. Voto sim ao parecer, seu presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha. Voto sim, presidente. Como vota o deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. O deputado Charles Santos também vota sim. Está aprovado, por parecer. Vamos, então, seguindo. Chamando agora o projeto de lei 2268, de 2020. Que reconhece como de relevante interesse cultural do Estado. O mirante do Jacroá. No município de Marlieria. De autoria do nobre deputado Celinho Sintrossel. E o relator, deputado Cristiano Silveira. Indago se, vossa excelência, está em condição de emitir o parecer. Em condição, presidente. Uma palavra, vossa excelência. A proposição e análise pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o mirante de Jacroá, no município de Marlieria. Nos termos da justificativa apresentada pelo autor, trata-se de os pontos mais altos da crista de montanhas, que divide os vales do Rio Doce e do Rio Piracicaba. O local é o ponto mais alto da estrada, que atravessa a serra com o mesmo nome. A proposição e análise contempla a terminologia adequada, pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do Estado o mirante de Jacroá, no município de Marlieria. Não havendo, portanto, óbice jurídico à sua tramitação. Sob o prisma jurídico, a Constituição da República, no artigo 216, determina e constitui patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial tomados individualmente ou em seu conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória, dos diferentes grupos, formadores da sociedade brasileira. Por fim, esclarecemos que não compete essa comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta, cabendo à Comissão de Cultura a seguir realizar essa análise, com base nos elementos fáticos de que dispõem. Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.268, de 2020. Muito obrigado, deputado Cristiano Silveira. Vamos colocar em discussão o parecer. Não havendo quem queira discutir, vamos colocá-lo em votação. Como vota o deputado Sábio Souza Cruz. Bom relator, presidente. Muito obrigado. Como vota o deputado Cássio Soares, por favor. Voto com o relator, senhor presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Gleicon Franco, por gentileza. Voto sim ao parecer, senhor presidente. Como vota o deputado Guilherme da Cunha. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Ok, o deputado Charles Santos também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer. Chamamos o projeto de lei 2308 de 2020, de autoria do Tribunal de Justiça, que extingue e cria cargos no quadro de pessoal dos servidores do poder judiciário do Estado. O deputado, o relator é o deputado Sávio Souza Cruz, presidente desta comissão, a quem indago se está em condições de emitir o parecer. Senhor presidente, dada a importância da matéria, eu apresentei aí já o relatório e quero requerer a vossa excelência a distribuição em avulso, para que todos tenham pleno acesso ao texto do parecer e que assim possamos apreciá-lo numa reunião vindoura. É regimental e defiro. Seguimos com a nossa pauta, projeto de lei 2316 de 2020, que altera a lei 14.170 de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude de sua orientação sexual. De autoria do deputado André Quintão, o relator deputado Cristiano Silveira, indago-se, vossa excelência, está em condições de emitir o parecer. Em condições, presidente. Uma palavra, vossa excelência. O projeto de lei empígrafe pretende alterar a lei nº 14.170 de 15 de janeiro de 2002, que determina a imposição de sanções à pessoa jurídica por ato discriminatório praticado contra a pessoa em virtude da sua orientação sexual. Sob o ponto de vista jurídico formal, a proposição não invade matéria de competência privativa da União e dos Municípios, nem de iniciativa privativa do governador. Além disso, consideramos que as alterações propostas, além de promoverem uma adequada atualização terminológica na lei em vigor, atendendo à evolução social e normativa quanto à proteção dos direitos humanos, compatibiliza-se com a dignidade da pessoa humana, inciso 3º do artigo 1º da Constituição Federal, bem como com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, especialmente o da construção de uma sociedade livre, justa e solidária, e o da promoção do bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e idade, e quaisquer as outras formas de discriminações, previsto no inciso 1º do artigo 3º da Constituição de 1988. Com o objetivo de adequar a proposição, de modo a sanar vícios jurídicos constitucionais, e de aprimorar o seu texto, apresentamos o substitutivo nº 1. E pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei 2316 de 2020, na forma do substitutivo nº 1. Vamos colocar em discussão... Sr. Presidente... Para discutir o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Presidente, dói muitíssimo... Acabar tendo que pedir vista desse projeto, eu creio que o combate à discriminação, especialmente o combate à discriminação à população LGBTQI, é das maiores prioridades que a gente tem enquanto civilização, nesse momento. É deixatório o tratamento, muitas vezes dispensado, a essa população. Mas as exigências técnicas da função aqui, na Comissão de Constituição e Justiça, me fazem ter que pedir vista, para analisar se não estaríamos aqui invadindo matéria da competência privativa da União. Porque no projeto, em que pese a gente apenas está atualizando termos sobre os quais há incidência da norma já existente, essa atualização acaba ampliando o rol de hipóteses nos quais ela se aplica. E, dentre as disposições nela contidas, incluem-se matérias próprias de direito do trabalho, por exemplo, regulando relações de emprego entre pessoas jurídicas e cidadãos, sem qualquer intervenção do Estado, órgão público, e também relações entre particulares que não fazem jus ali, a matéria de direito administrativo, o que configuraria direito civil, em algumas hipóteses, e também matéria de competência privativa da União. Razão pela qual eu peço vista para ver se a gente consegue encontrar uma solução que seja plenamente constitucional sobre essa matéria, porque é uma matéria que eu gostaria muito de ver caminhar dentro dessa Assembleia e ver se é aprovada, mas esse respeito estrito à nossa Constituição e ao papel técnico aqui na Comissão me força, nesse momento, a buscar o aprofundamento e não poder aderir imediatamente ao parecer apresentado. É regimental, vista concedida ao deputado Guilherme da Cunha. Prosseguindo em nossa pauta, chamamos o Projeto de Lei 2428, de 2021, que autoriza o Governo do Estado a firmar convênio com a Fundação Ezequiel Dias, FUNED, para apoio técnico, científico e financeiro, visando a fabricação de vacina contra a Covid. De autoria do deputado repórter Rafael Martins, relator, deputado Gleicon Franco, indago se V. Exª está em condições de emitir o seu parecer. Sim, Sr. Presidente. Tenha a palavra a V. Exª. Fundamentação. A proposição em exame autoriza o Governo do Estado de Minas Gerais a firmar convênio com a Fundação Ezequiel Dias para apoio técnico, científico e financeiro, visando a fabricação da vacina contra a Covid-19. Do ponto de vista jurídico, cumpre destacar que se trata de matéria relevante para a proteção da saúde pública, conforme o disposto no artigo 24, inciso 12º da Constituição Federal. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre Previdência Social, Proteção e Defesa da Saúde. Dessa forma, as três esferas de governo detêm competência material para legislar sobre assuntos de saúde. Portanto, a matéria está no âmbito da competência legislativa estadual. Além disso, nos termos do artigo 196 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em sua forma original, a proposição interfere em temática de iniciativa legislativa reservada, conforme o disposto no artigo 66 da Constituição do Estado. Cabe, portanto, a apresentação de um substitutivo para que não haja interferência em competência de órgãos e entidades do Poder Executivo. Também merece reparo a cláusula que pretende autorizar a celebração de parcerias e convênios. Tal disposição invade a esfera de ação privativa do Poder Executivo e viola o princípio da separação dos poderes. Essa foi, inclusive, a razão pela qual o Tribunal de Justiça de Minas Gerais declarou inconstitucional o inciso 50... 105... Desculpa, do inciso 25 do artigo 62 da Constituição Estadual. Ultrapassadas essas considerações, é necessário registrar que, embora a proposição guarde relação direta com a pandemia de covid-19, sua temática vai além da circulação desses vírus específicos. A análise do desenrolado da atual pandemia e, nesse contexto, o desenvolvimento da vacina revela com clareza a posição vantajosa das nações e estados que já mantinham pesquisas e investimentos na produção de vacinas e de seus insumos. A globalização é um processo histórico irreversível que tem como uma de suas consequências a maior facilidade para a circulação de pessoas e também de novas doenças virais. Com essa razão, o fortalecimento das pesquisas em território estadual sobre produção de vacinas é essencial para a saúde e o desenvolvimento econômico do Estado. Essa louvável ideia contida no cerne da proposição e exame segue mantida no substitutivo e isso consta na conclusão deste parecer. Conclusão. em face do esforço concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2428 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado. Substitutivo número 1 acrescenta artigo a lei número 23 787 de 7 de janeiro de 2021 e garante no Estado a vacinação contra Sarkov 2 causador da Covid-19 e da outras providências. Assembleias das Artigos de Minas Gerais decreta artigo 1 fica acrescentado à lei número 23 787 de 7 de janeiro de 2021 o seguinte artigo terceiro a artigo terceiro a o Estado garantirá apoio técnico científico e financeiro à pesquisa e à produção no território estadual de vacinas insumos e antígenos vacinais. artigo 2 essa lei entra em vigor na data de sua publicação sala das comissões 25 de maio de 2021 esse é o parecer seu presidente muito obrigado deputado Glecon Franco vamos colocar o parecer de vossa excelência em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação o parecer como vota o deputado Sábio Sousa Cruz voto com relator presidente como vota o deputado Cássio Soares também voto com relator seu presidente como vota o deputado Cristiano Silveira com relator presidente como vota o deputado Glecon Franco senhor presidente antes de manifestar meu voto eu gostaria de saudar e cumprimentar o proponente dessa dessa sugestão parlamentar esse projeto nosso querido amigo deputado repórter Rafael Martins pela relevância da matéria e pela preocupação é importante cada vez mais reforçarmos as condições necessárias para que a FUNED essa fundação importante para a saúde pública de Minas Gerais tenha condições de exercer suas atividades então gostaria de parabenizá-lo mais uma vez e voto sim ao parecer senhor presidente muito obrigado deputado Glecon Franco meu voto também é sim parabenizando também o autor pela iniciativa e o relator também pelo brilhante parecer como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente como vota o deputado Zé Reis voto sim presidente portanto está aprovado o parecer finalizamos então aqui a nossa primeira fase vamos abrir a segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário temos aqui um requerimento de segunda fase para retirada de pauta do PL 2703 de 2021 requerimento que eu assino e o PL de autoria do deputado Zé Reis vamos colocar em votação o requerimento como vota o deputado Sábio Sousa Cruz voto sim o requerimento obrigado deputado como vota o deputado Cássio Soares voto sim como vota o deputado Cristiano Silveira também voto sim como vota o deputado Gleicon Franco voto sim o requerimento como vota o deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente como vota o deputado Zé Reis voto sim deputado Charles Santos também vota sim portanto o requerimento está aprovado sendo assim chegamos aqui ao final da nossa reunião quero agradecer todas as contribuições os nossos membros efetivos também agradecer aqui hoje a presença do deputado Cássio Soares quero agradecer a assessoria a consultoria da casa aos nossos assessores quero fazer um agradecimento especial também aos amigos aqui da TV Assembleia muito obrigado pelo trabalho de vocês pelo pessoal que nos serve aqui a água o café que vem aqui limpa as mesas que higieniza muito obrigado a todas e a todos indago também se algum membro da comissão deseja fazer alguma manifestação ok cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata encerra os trabalhos boa bom dia a todos tudo bem